Você é precioso pra Deus, você é precioso aos teus olhos, olha pra Deus, olha o Senhor. Você é precioso pra Deus, você é precioso aos teus olhos, olha pra Deus. Olha o Senhor, você é precioso pra Deus, você é precioso aos teus olhos, olha pra Deus, olha o Senhor, você é precioso pra Deus. Você é precioso pra Deus, você é precioso aos teus olhos. Olha pra Deus, olha o Senhor, você é precioso pra Deus. Olha pra Deus, você é precioso aos teus olhos. Olha pra Deus, olha o Senhor, você é precioso pra Deus. Você é precioso pra Deus, você é precioso aos teus olhos. Olha pra Deus, olha o Senhor, você é precioso aos teus olhos. Olha o Senhor, você é precioso aos teus olhos. Olha o Senhor, você é precioso aos teus olhos. Olha o Senhor, você é precioso aos teus olhos.